Agora os destaques do Jornal Brasil atual de hoje, as notícias que os outros não dão. Fuera Bolsonaro! Os irmãos argentinos receberam o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira com um sonoro Fuera Bolsonaro. Enquanto ele estava sendo abraçado pelo presidente da Argentina, Maurício Macri, o presidente Bolsonaro estava sendo rechaçado nas ruas. Houve protestos durante todo o dia, foram feitas projeções nos prédios, falando que o ódio dele não era bem-vindo. Aconteceu também uma marcha contra Bolsonaro. E o abraço entre os presidentes do Brasil e a Argentina foi interpretado pelo nosso colunista, o cientista político Emir Sader, como o abraço dos afogados. Nenhum dos dois sabe quem está fazendo mais dano ao outro. Hoje, pelo desgaste internacional do Bolsonaro, provavelmente faz mais dano ainda pro Macri. Mas não traz nenhuma vantagem. Os papéis que eles assinaram, eles sabem que não vai ter validade nenhuma. Não vão voltar a se encontrar. O Macri muito provavelmente vai perder as eleições em outubro. O próprio futuro do Bolsonaro, ele mesmo não sabe exatamente qual vai ser. Então foi uma reunião protocolar. A presença do povo foi a presença da rejeição dos argentinos à visita do Bolsonaro por lá. Um abraço de afogados. Amigos para sempre. Continua repercutindo negativamente a ida do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao encontro junto com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Davi Alcolumbre e também com a bancada evangélica. Depois disso, olha o que aconteceu no STF. O Dias Toffoli tirou da pauta julgamentos de temas importantes que já estavam programados, olha, há meses como a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio e também a legalização do aborto em casos de infecção da gestante do vírus da zika. Como você sabe, o vírus da zika é uma doença também que provoca a microcefalia do feto. A Tânia Mandarino, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, vê isso de forma muito preocupante. Eu acho que é preocupante, Marilu. É preocupante porque parece um avanço, um recrudescimento nesse estado de coisas que envolveu o golpe de Estado, que a gente vem, bem-vindo, bem-vindo, desde 2013, 2016, a gente teve o impeachment da presidenta Dilma, 2018, a prisão do presidente Lula e agora essa coisa do STF parecer estar refém do golpe, das forças golpistas que passam pela bancada evangélica também. E para Lula, cartas marcadas. A possibilidade do ex-presidente Lula cumprir pena em regime semiaberto está cada vez mais distante. A opinião é da advogada do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Ela disse que estamos diante de mais uma perversidade. Então, eu acho que até ele tem direito, já cumpriu um sexto da pena com essa redução que o STJ fez, porém, vão acelerar o julgamento e a condenação dele, no caso do sítio de Atibaia, antes ainda desse deferimento desse regime semiaberto ou aberto, para que ele deixe de ser um réu primário e não possa ter direito ao regime semiaberto. Abril, abril, cartas a Lula. Esse é o nome da ação que está programada para o próximo dia 25 em Paris. As cartas enviadas ao ex-presidente Lula, logo após a sua prisão, serão lidas por grandes artistas e intelectuais brasileiros e franceses. São cartas que foram enviadas por pessoas que foram beneficiadas por políticas públicas, como o ProUni, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Elas contam como esses programas mudaram a realidade delas e entre esses artistas que vão ler essas cartas, sabe quem vai estar lá? Olha só, Chico Buarque, Márcia Tibura, intelectual, Camila Pitanga, entre outros, como a atriz Fernanda Silva, também que esteve aqui em nossos estúdios. Ela vai estar em Paris para participar dessa ação e também levar a performance que será apresentada neste domingo no Teatro Municipal aqui de São Paulo, a partir das cinco e meia da tarde, que se chama Involuntários da Pátria, baseado numa aula aberta do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Involuntários são os índios e os negros do Brasil, genes que estão no sangue da Fernanda e que fortalecem ela no processo de atuação. É uma grata satisfação a cada oportunidade que eu tenho de performar o texto, porque é uma hora de deixar fluir toda a fúria que cotidianamente somos obrigados e obrigadas a guardar nas vísceras para manter uma certa ordem civilizatória. E como trans, ela sente na pele o peso do governo Bolsonaro. Essa escuridão, ela está aqui, ela chegou, né? Nós vivemos num século sombrio, num momento de extermínio, não só extermínio dos corpos, mas extermínio dos discursos também. E a gente está aqui para dizer que não, meu amor, não! Não está tudo perdido, não, meu amor! A alegria revoluciona! É, preciso muita vibração mesmo para lutar nesses tempos sombrios, né? Agora, o salário mínimo, cada vez mais mínimo. A gente sabe que o salário mínimo hoje é R$ 998,00, mas o ideal mesmo, de acordo com a EZ, né? Sabe quanto seria? R$ 4.260,00, mais de quatro vezes o valor atual. Mas não fosse a política de valorização do salário mínimo implementado pelos governos Lula e Dilma, sabe quanto estaria hoje o salário mínimo? R$ 573,00. E o que é preocupante, de acordo com o alerta dado hoje pelo nosso colunista Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese, é que sem essa política de valorização e sem a estratégia de crescimento econômico no atual governo, isso vai ficar cada vez mais difícil, né? De alcançar esse valor de R$ 4.260,00, né? Para o salário mínimo. É tempos sombrios mesmo, né? Mas é isso aí. Por hoje ficamos por aqui e na descrição desse vídeo temos os links de cada entrevista, cada reportagem, jornal na íntegra. E lembre-se, inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Brasil Atual e também curta e compartilhe nossos vídeos.